Ah, meu Brasil, a saudade foi brumar No dia de janeiro vem dentro, braços abertos pra quem chega Eu vi o céu nosso com os olhos da menina Peguei a estrada pra Vitória, fui rever minha capixaba Ah, meu Brasil, Salvador é logo ali Bahia boa, tem canoa, mulher boa e a gente atoa Meu samba, reggae, arrasou lá no seu jipe Em Alagoas, Pajussara, Praia Linda, o meu nordeste Ah, meu Brasil, aquela noite em Pernambuco A linda, linda Recife, fazer amor na areia de boa Viagem no céu e a tia é praje em Itamaracá Ah, meu Brasil, barro a botão na Paraíba Meu rio grande natal, olha retardo, quadrilha pra todo lado São João cai animado no porró de lá Ah, meu Brasil, de noite é bom no Ceará Mulher gostosa de lambar, quem sabe a gente ainda se encontra por lá Balança Brasil Adoro te ver contente Balança Brasil O sonho de tanta gente Balança Brasil Após esse meu país, pra gente ser feliz Ah, meu Brasil, São Luís do Maranhão Caiu no reino de vez Lá o Brasil foi pra Jamaica Jamaica E ao ir quase casei em Teresina Tem a Georgette, a Luzinete, a Bernadette, a Carolina Lina Ah, meu Brasil, chegando em Belém do Pará Arrebentei no Carimbó, no Cilimbó e no Merengue No Amazonas, em Goiás e Mato Grosso Em Boiafim eu fui caboclo, vi a fauna, que colosso Ah, meu Brasil, São Paulo não é só garoa Meu rio grande do sul, tem a bombacha, um pandango Tem a raça, o chimarrão, boa cachaça, ó meu Paraná Ah, meu Brasil, de lá de Santa Catarina Ruei pra Minas Gerais, mina calada, pude mais desconfiada Mui amada, minha doce namorada Ah, meu Brasil, vou pra menina com vocês Do carnaval eu sou freguês, acho que eu vou morar no Rio de Janeiro Balança Brasil Adoro te ver contente Balança Brasil O sonho de tanta gente Balança Brasil Já pode esse meu país pra gente ser feliz Feliz Balança Brasil Adoro te ver contente Balança Brasil O sonho de tanta gente Balança Brasil Já pode esse meu país pra gente ser feliz Feliz Balança Brasil Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri